Não vou procurar quem espero Se o que eu quero é navegar Pelo tamanho das ondas Não vou usar Essa ponte inclusive foi onde eu passei o Réveillon de 2011 para 2012 É um ponto que eu acho privilegiado A gente tem uma boa vista aqui do Porto de Leixões E tem essa história com o mar, né? Eu tenho essa história com o mar Muita gente Às vezes fica surpreendida quando vem andando aqui nas ruas de Portugal Eles falam, ah, te conheço daquela novela Pois é, um dos trabalhos que eu fiz em TV Eu comecei fazendo novela por causa de um papel em surf Eu era surfista no Rio de Janeiro E eu fazia o Gaspar da novela Top Model Que era o personagem principal quando ele se lembrava do passado E eu acho que eu ganhei o papel porque eu surfava Acho que foi o grande diferencial E... mas eu gosto muito dessa cena aqui Ali pra trás também a gente tem uma boa cena também de grafite aqui no Porto Pessoal envolvido em arte de rua Eu tenho até essa camiseta aqui Pra quem não sabe é da Dersi Gonçalves Do projeto Dersi é 100 De quando a Dersi fez 100 anos de idade Eu fui um dos artistas que participou da coletiva Dersi é 100 no Rio de Janeiro E eu fiz um trabalho pra galeria Mas a minha grande obra foi espalhar os grafites pela cidade assim Então... eu não contei exatamente se eram 100 Talvez se fosse até mais Mas eu fiz um painel com... pra galeria Foi exibido no Centro de Cultura Laura Alvim Com 100 Dersi Gonçalves grafitados assim Aí fiz essa camiseta Eu gosto muito também de grafite de rua assim É um dos meus pontos de interesse Mas esse ano eu estou tentando me concentrar pra fazer um segundo livro Falando de surf Eu tenho um projeto Que eu faço com muito carinho aqui em Portugal Que é o Surf Film Fest Portugal É um festival de cinema de surf Produzido pela jornalista e realizadora Luísa Siqueira Eu estou envolvido com a parte da identidade visual do evento E... eu assim... Independente... hoje em dia não sou um praticante tão acedo Já tive minha fase Mas é bom que promoveu esse reencontro com esse esporte que eu gosto tanto assim Foi uma surpresa pra mim Ter uma cena de surf tão forte aqui em Portugal Eu desconhecia a gente pro Brasil Tem uma referência dos outros sítios na América do Sul Até próprio Havaí, Oceano Pacífico E... Europa foi realmente uma surpresa assim Altas ondas Gosto muito O Surf Film Fest Portugal vai ocorrer em outubro Na altura do campeonato mundial E... vai ocorrer em Peniche Que é uma locação... de ondas excelentes assim Este do Surf Film Fest é um dos projetos dentre outros que eu estou desenvolvendo aqui na cidade do Porto e na região de Portugal E... espero ficar mais tempo aqui, eu gosto muito mesmo Alguém em Portugal roubou o meu corpo astral E... sei que eu te amo Te ganhar ou perder Que negou...